Aês lixer, vencedores, atravessem o peito, abraços, atravessem o ex-proço Aês à желte? Grande abraço! Sabe a defesa que Ilha deu dinheiro? Sabe a defesa que Ilha deu dinheiro? Nós secou-lo a imagem do meu Sabe a defesa que Ilha deu dinheiro? Sabe a defesa que Ilha deu dinheiro? Me amei de medo, não se fuma a imagem do rei A inveja que dor, olha o que aconteceu O nome faldeu, a cruz não me deu Olha só o que eu encontrei Não se fuma a imagem do rei Não se fuma a imagem do rei Não se fuma a imagem do rei